Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo da nossa série Yoga. E se você não assistiu o vídeo de ontem, eu recomendo que você faça isso ou no meu canal do YouTube ou mesmo no Facebook, ou talvez você esteja ouvindo aí no Lcast. Bom, eu sou Rodrigo Cardoso e pratico Yoga há sete anos e hoje nós temos o privilégio de estar batendo um papo muito agradável com o meu mestre Rafael de Branco. Há sete anos o Rafa vem me ensinando essa prática de vida que eu não me imagino, sabe assim, eu não me imagino parando. Eu consigo imaginar o Rodrigo velhinho lá com 80, 85 anos, continuando fazendo essa prática. Vai ser bem legal, Rafa, quando nós dois tivermos velhinho fazendo, continuando no Yoga. Mas vamos lá. Rafa, eu gostaria que você contasse pra galera um pouquinho da sua história. Como é que você começou no Yoga? Por que que Yoga e não Yoga? E acho que no vídeo de hoje já tá bom pra gente dar essa referência pra eles. Vamos lá? Com certeza. Até aí, Rafa, tudo certo? Satisfação estar aqui de novo. Obrigado aí pelo convite. Então, galera, eu já pratico Yoga há quase 18 anos. Eu comecei praticando pela influência dos amigos que surfavam e que diziam que era bom pra melhorar a capacidade respiratória, controlar um pouquinho da ansiedade. E simplesmente, na primeira prática, eu me apaixonei. Daí eu comecei a praticar cada vez mais. Queria praticar todo dia, todo dia, todo dia. Depois eu comecei a estudar, a me interar um pouco mais nos livros, na filosofia. E aí fiz um curso de formação e faz 16 anos que eu pratico, que eu sou instrutor, que eu ministro aí as práticas de Yoga. Daí o Yoga, ele é uma filosofia prática de vida, né? Daí as pessoas dizem, ah, mas tem Yoga. Tem Yoga, tem os dois, tá? A modalidade que a gente pratica, que o Rô pratica comigo, é Yoga. Yoga é uma filosofia prática de vida que visa o autoconhecimento, tá? A evolução através do autoconhecimento, da auto-observação. Yoga existe também, é uma modalidade um pouco mais adaptada, tá? Tem mais pretensão terapêutica, talvez um pouco mais leve, né? Tem outro ritmo. O que é melhor? Não existe. O melhor é aquilo que você gosta e que se identifica mais, tá? Então, ambas são boas, você tem que se identificar com algum método, né? Inclusive, o O Yoga são mais de 108 tipos, né? Só nos Estados Unidos tem mais de 500 tipos de Yoga, e é isso, tá? Então, o Yoga visa o autoconhecimento, e a prática que a gente faz, ela tem oito feixes de técnicas, oito partes, né? Que são os Mudras, que é o que a gente vai falar hoje. Aí, depois, as outras partes a gente vai falar nos outros vídeos, tá? Ou melhor, Rafa, vamos fazer o seguinte, como eu costumo fazer os vídeos no máximo de 5 minutos, a gente pode começar a falar do Pudya, Mudra, Asana, o Yoga Nidra, o Samyama, a gente pode falar dessas práticas, desses Angas, né? Angas são, sei lá, o que é a palavra Anga, Rafa? Anga significa partes, então o que a gente faz é um Ashtanga Sadhana. Ashta significa oito, Anga, partes, e Sadhana, prática. Então, é a prática dividida em oito partes. Esse é o nome da prática que a gente faz, né? É uma prática ortodoxa, que a gente chama, aonde a gente também pode mudar. Se eu quiser, eu posso alterar a ordem ou, então, tirar algumas das partes, né? Dos feixes de técnicas, que a gente chama de Anga. O que eu gosto muito, pessoal, assim, o que eu me identifiquei muito com a prática, que eu faço há sete anos, é que nunca uma aula, a gente chama de prática, né? Mas nunca uma prática ou uma aula é igual a outra. É impressionante. São sete anos praticando e eu já fiz muitas artes marciais, já fiz taekwondo, já fiz judô, já fiz karatê, já fiz capoeira, já fiz jiu-jitsu, já fiz muitas artes marciais. E as artes marciais, algumas delas, têm a tendência de ser muito repetitiva. E no caso da prática com o Rafa, eu falo com o Rafa porque, como ele disse, todas são legais, ioga, yoga, é tudo legal. Apenas que o yoga que a gente pratica, ele é uma prática milenar, que foi, a gente foi lá, assim, foi trazido pelo mestre de Rose a maior, a origem, né? A parte mais, eu diria, pura, ou pelo menos a tentativa de não ter muitas discrepâncias. Eu li alguns livros que o Rafa me entregou. E ele é dividido em oito pedacinhos, oito angas. Então, na série que a gente vai apresentar amanhã, eu vou começar pra você, eu, o melhor do Rafa, vamos ensinar você um pouquinho de cada pedacinho, pra você conhecer um pouco mais como funciona na teoria e, quem sabe, você se interessa na prática. Então, a partir de amanhã, a gente vai começar a falar de cada pedacinho nos próximos oito dias. Você vai conhecer a fundo aqui como você pode também ser um praticante de yoga e melhorar muito a sua saúde, a sua saúde emocional, a sua saúde física, e como que eu adoro e mantenho a minha energia todo... Hoje a gente faz terça e quinta de manhã, mas pelo menos alguma coisinha das práticas eu gosto de fazer diariamente. Então, se você tá interessado em conhecer um pouco mais, clica aqui embaixo ou ali em cima pra você ir direto no site do Rafa e poder ter acesso, talvez, a praticar até mesmo no conforto da sua casa se você se interessar. Beijo no coração e a gente se vê amanhã quando a gente vai falar da primeira parte do Mudra ou Pudia, Rafa? Mudra. Mudra. É a primeira anga Mudra. Vocês veem, eu sou um bom aluno, mas pra ensinar eu chamei o mestre. A gente se vê amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigadão.